Fala galera, beleza? Al na área, e mais uma vez retorno aqui a esse épico e maravilhoso canal. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e vamos jogar hoje Plants vs Zombies 2. Bom, esse é o recomeço de um novo capítulo aqui na nossa trajetória do canal. Espero que todos vocês curtam e comentem muito e compartilhem com os amigos. Vou responder o comentário de todos aqui que deixaram nesse vídeo e nos outros vídeos também. São muitos comentários e eu mando um salve para todos. Então quanto mais comentários estiverem aqui no canal, melhor para a gente. Então maravilhoso é. Então vamos ir aqui diretamente ao Plants vs Zombies 2. Ah, e lembrando que os jogos que vocês deixarem na descrição, eu jogo, beleza? Aqui dá para jogar de tudo. E vamos lá. Desejo jogar o tutorial e aprender o básico sobre Plants vs Zombies? Eu imagino que nós já tenhamos de cor um jogo inteiro, né? Mas, assim, por humildade e tal, apesar que os zumbis estão querendo ensinar a gente que é tipo 1 mais X igual ao cérebro, cérebro igual a 3 mais 2. Pera, então... Hã? E coração igual ao cérebro. Muito complexo essa conta. Vamos jogar, vai? Humildade. Casa de Al. E eu sou o Al. Seja bem-vindo ao meu canal. Vamos lá. Arraste um pacote de semente para... Sua grama. Muito bem. Nós plantamos muito bem. Você também pode usar toques para selecionar as plantas e fazer alguma coisa. Toque nos girassóis para pegá-las. Nos sóis! Não é girassol, ó. A gente está ficando maluco? Continue pegando sóis. Você vai precisar deles para cultivar mais plantas. Beleza. Agora nós podemos ter outra planta. Como vocês podem ver, cada planta custa 100 sóis. Ó, não é para deixar os zumbis chegarem na casa. Tudo bem, ó. Eu clico em outro sol. Outro sol. Posso pegar mais um. Ah, vou clicar aqui. Beleza. Daqui a pouco posso pegar mais um, hein, galera. Hum, posso pegar mais um. Peguei. E sabe por que eu gosto do Plans vs. Zombies 2? Porque nesse botão já adianta o tempo, rapaziada. Que legal. Nossa, é muito bom esse botão porque você economiza muito tempo. O Plans 1, ele é muito divertido e tudo. Eu gosto demais. Porém, algumas telas dele são muito demoradas. Então, às vezes, quando a gente ganha a tela, fica, 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 fica. E fica a maior tempão. Mas, reclamações, vamos lá. Você recebeu uma nova planta. É um girassol. Como eu já estava falando de girassol, ele apareceu. Ele fornece sóis adicionais. Muito bem. Falando em histórias adicionais, vocês são sensacionais que estão assistindo o vídeo. Aqui é o Uau, o seu mito rimador. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ter uma aceleradinha no vídeo porque fica muito mais engraçado. E depois de girassol significa mais... Eita, não deu pra falar nessa velocidade não, gente. Não deu não. Mas deu pra brincar um pouquinho, né? Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos ver se eu ainda lembro como é que joga esse jogo, né? São apenas três fuleiras. Mas, imagino que seja fácil, tá? Mas pode ser um preconceito meu. Os zumbis podem vir com mais fome do que nós imaginamos. Mas eu acredito que nós vamos jogar e ganhar. Com o poder do like de vocês, nós podemos vencer qualquer zumbi aqui. E... A palavra que eu mais li em todos os comentários esses dias foi... Nostalgia. Então, eu acredito que... Não sei o nome desse vídeo ainda. Nostalgia Plants vs Zombies 2. Vai chamar desse o título do jogo. E se não for o título do vídeo... Tudo bem. Então, vamos lá, pessoal. Nós ganhamos agora a noz. Agora nós vamos ter... É que nós temos cinco gramadinhos aqui? Não? Ainda não? Ah, muito fácil, sim. Provavelmente o zumbi vai tentar capturar essa noz aqui. Nós não queremos isso. Vamos protegê-la com a nossa dispara-ervilha. Maravilhosa. Incrível. Linda. Não sei se vocês lembram. Quem acompanha o canal assim mais antigamente. Ele... Eu não conseguia nem rodar esse jogo. Rodava mais na dificuldade. Agora roda mais tranquilo. Tenho aqui o novo computador. E aí, roda melhor. Ah, galera. Lembrando. Deixa nos comentários os jogos que vocês querem ver por aqui pelo canal. Sei lá. Pode ser qualquer jogo. Free Fire. Pub. Pode ser... Ou qualquer outro tipo de jogo. Planet Zoom. Nossa, a gente tem que salvar o Survivor. Survivor infinito, né? Do Planet Zoom. Sobrevivência infinito. Será que nós vamos conseguir? Faz tempo, hein? Esse aqui eu tô levendo faz muito, 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 muito tempo. Não, mas vamos acreditar. Vamos acreditar no sonho que... Que vai acontecer, vai acontecer. Vai rolar. Vamos lá. Acho que tem uns zumbis aqui no meu gramado. E acho que eu derrotei eles, né? Assim. Casa de... Ah, o dia 3. Já acabou o dia 3? Não, galera. Foi muito fácil. Uau. Uma tatamina. Isso é incrível. Ela explode com contato, mas leva um tempo para se armar. Hum. Interessante, interessante. Os zumbis não vão poder mais invadir nada. Ah, pessoal. Esse vídeo que eu tô gravando... É... É hoje mesmo, dia 29. E tá frio, hein? Nossa. E tá muito frio. Comente aí como é que está no estado de você. No estado de vocês. Você. Você. Comente aí como é que está no seu estado. Está muito frio? Está muito calor? Como é que está? Por aí. Comente aqui e... Escreva um marshmallow aí no... Pra fortalecer nossas plantas. Elas estão tomando chocolate quente aqui nesse frio. Comente aí com um ícone de marshmallow. Ou de chocolate quente mesmo. Pra elas ficarem mais quentinhas. Elas vão gostar dos seus comentários. Ah. E eu vi uns comentários aí falando que tinha gente do time dos zumbis. Gente do time das plantas. Aí ficou meio indeciso assim. Qual time ganhou, galera? Quero que... Se você... Quem puder comentar. Eu, aliás, eu vou comentar. Time plantas e time zumbis. Deixa o seu like lá no comentário que você é a favor. Vamos ver qual time ganha. Os zumbis ou plantas. Assista no próximo capítulo. De Al Zombie. Ah. Aqui está fácil, hein, galera. Na verdade, estou apanhando. Estou disfarçando, hein. Estou disfarçando, pessoal. Estou apanhando. Ali embaixo. Ali embaixo. Acho que não deu bom, não, hein. Eu acho que deu ruim. Ah, não. Eu dei uma plantinha aqui. Ah. Tranquilo. De boa. Eu não estava enxergando que eu tinha... A... Como é o nome? A pazinha. A ajuda de. Mas... Olha, é uma nova planta. E agora vamos chegar no plantas do Plants 2 mesmo. Ah, repolho puto. Arremessa repolhos por cima de obstáculos. E atinge os inimigos. Bom. Vamos ter que testar, né. Aí vocês pensam. Nossa, Al. Você jogou esse jogo? Por que você está falando como se nunca tivesse visto? É que é tudo interpretação. Mas eu não me lembro de algumas coisas não, sinceramente. Vai ser bom demais. A gente vai ganhar tudo, 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 tudo. O bom é que vocês podem ver que a repolho, ela ataca por aqui por cima, ó. Isso ajuda demais. Mas, de vez de, tipo, ter que passar pela lápide o disparo, ela ataca por cima. Ajuda muito, muito, tipo, muito mesmo. Então vai acabar que vai nos salvar de deixar os zumbis chegarem mais próximos de nós. Eu vou colocar um aqui porque esse meio está ficando muito complicado, galera. Não está a estratégia mais bonita, mas também está bem rápido, né. Então, eu acho que é isso. Hum, sou muito bom, sou muito bom, sou muito bom. Hum, molho picante. Nesse friozinho vai bem. Uh, Dave. Oi, como vai? Pode me prestar um molho picante? Posso, vai. Pode pegar. Hum, faz um tempo que eu estou aqui guardando esse taco. Hum, parece gostoso, hein, Dave? Não vai nem dividir. Ó, você curtiu? Hum, isso foi incrível. Quero comer aquele taco de novo, preciso da minha máquina do tempo. O nome dela é Penny e eu sou o Dave Doidão, mas pode me chamar apenas Dave Doidão. Mas, que? Minha mente, outro usuário para executar os meus processos. Deixe-me explicar. O Dave quer voltar no tempo para comer o taco de novo. Ela é tão inteligente, agora vamos atrás do meu taco. Hum, tolos. Vão em busca do taco. Em breve, vocês estarão saboreando o taco da ruína. Eita, não tem essa risada, não. Ah, a interpretação, pessoal, a interpretação. Agora estamos viajando no tempo. Vamos lá, vamos lá, de volta ao taco. Eita. Estamos no Egito? Acho que vejamos demais. Esse é o Egito Antigo. Espere 4.500 anos para seu taco ficar pronto. Mais ou menos um dia. Isso não me cheira bem. Tenho certeza que meu taco está aqui em algum lugar. Mas, enquanto isso... Essas plantas foram feitas para serem plantadas. Aquela planta parece faminta. Se eu tivesse alguma coisa para ela comer... O adubo é cheio de surpresas e minerais. É uma parte essencial do café da manhã completo. E vamos lá, racha o adubo. Pelo visto, eles vão me dar alimento. Olha! Ficamos super poderosos. Será que o adubo funciona em outro tipo de plantas? Hum, será? Vamos ver se o adubo funciona. E vamos acreditar que sim. Vamos pegar aqui, ó. Olha para acelerar o girassol. Sensacional. Colocar aqui também. Colocar aqui. Já ganhei mais um adubo. Super tranquilo. De boa. Em paz. Isso aqui é muito bom. O adubo já acerta todo mundo. Gostei. Uau! Vai do adubo! Adoro adubo! Adoro vários adubos para mim! Hoje é dia do uau! Uau, uau, uau! Sensacional! Se inscreva no canal se aqui você já chegou. Agora é o diário do uau. Chubaruba! Vamos jogar aqui. Olha, ele quer pegar meus negócios, meus sóis. Não, não pode. Nem minhas moedas. Uau! Já ganhei, já ganhei, já ganhei. E pessoal, vamos deixar como spoiler esses poderes aqui para o próximo capítulo de Al na área. Não é esse o nome da série não, pessoal, mas vai ter um nome bonito assim que eu vou inventar assim do nada. Com a minha mente super criativa. E muito obrigado, pessoal, para quem assistiu até aqui. E quem também não assistiu, muito obrigado. Se bem que você não está escutando. Pera. É, brincadeiras à parte, muito obrigado de coração. Se inscrevam no canal, deixem nos comentários jogos que vocês gostariam que eu jogasse. E compartilhem com os amigos. Muito obrigado, vocês são fenomenais. E nostalgia a todos. Lembro de todos vocês. Um beijo, um abraço. E tudo de bom. Falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.